E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do 100 clubes UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal de dicas de cartola E dessa vez temos dicas da rodada 12 do campeonato brasileiro Na última rodada nosso time infelizmente acabou não indo tão bem Tivemos problemas na escalação final Muitos jogadores ali que não iam jogar em cima da hora Não teve como a gente fazer as melhores escolhas Não conseguiu ver as melhores opções Realmente foi bem complicado Mas pra essa rodada eu estudei bastante o mercado do cartola Analisei todos os confrontos Vi os times que tinham maior probabilidade de vencer os jogos Os jogadores que vem marcando mais gols Que vem dando mais assistências Que vem fazendo mais desarmes Então cara, nessa escalação eu te garanto que a gente vai conseguir a metagem com fé Com bastante fé em Deus a metagem vem nessa rodada Mas antes de eu te passar essa escalação da rodada 12 Eu quero te indicar a liga mais top de cartola do Brasil Que é a Nacional League Irmão, você participando da Nacional League Você pode ganhar até 14 mil reais em prêmios 14 mil reais em prêmios Então participe da Nacional League Acessando o primeiro link aqui na descrição Eu te garanto que não tem coisa melhor do que você jogar cartola Fazer uma grande pontuação e ainda ganhar dinheiro com isso Então participe da Nacional League Fechou família? E também se vocês curtem esses vídeos de cartola aqui no canal Todas as semanas Deixa o like Que é muito importante o seu like Pra me motivar a continuar trazendo esse conteúdo E agora sim Bora pra escalação do time na rodada 12 O time da metagem Mano, nessa rodada a metagem vem Vem Então galera, como eu disse pra vocês Infelizmente na última rodada Nosso time fez apenas 33 pontos Se vocês verem aqui Nossa escalação da última rodada Acabou mudando muito Da escalação que eu tinha passado no vídeo Porque muitos jogadores não iam jogar E eu tive que trocar em cima da hora E isso acabou prejudicando bastante o nosso rendimento Mas pra essa rodada Eu te garanto que a metagem vem, irmão Porque eu estudei bastante O mercado do cartola Estudei os jogadores que vão jogar certinho Vi também os jogadores que tem maior probabilidade de imitar E já aqui no início Vemos que o Marinho é o jogador mais escalado até o momento Ele tem quase 2 milhões de escalações 1.700.000 escalações Também temos o Cano do Vasco Que tem mais de 1 milhão de escalações E o Vinicius do Ceará Também já ultrapassou as 1 milhão de escalações Então é gente demais colocando esses 3 jogadores Vamos escalar o nosso time Vou fazer uma escalação boa e barata Rapaziada No qual vai dar pra todo mundo imitar essa rodada Então partiu Nosso goleiro Obviamente João Paulo do Santos Ele tem uma média impressionante de 6.77 No último jogo não foi tão bem Porque ele não teve como fazer defesas difíceis Porque o Botafogo simplesmente não finalizou contra o gol do Santos Então o João Paulo não teve como fazer defesas difíceis Mas no geral no campeonato ele já tem 17 defesas difíceis Tem 3 jogos sem sofrer gols O Santos vem em uma fase muito boa Já são 5 jogos sem derrotas no campeonato brasileiro E muito provavelmente vai manter essa média O jogo vai ser Santos vs Fortaleza O Santos jogando dentro de casa O Fortaleza também vai agredir sim nos contra-ataques Como é de costume do time nordestino Então pode ser que venha aí uma mitagem da hora do João Paulo Sei lá, passando ali dos 11 pontos Já vai ser interessante demais pro nosso time chegar na nossa meta final Na última rodada eu indiquei o Gatito Fernandes do Botafogo pro gol Quem foi peitudo, quem foi corajoso Colocou o Gatito Fernandes Conseguiu imitar, mano O cara fez 14.30 É como eu sempre digo O Gatito Fernandes é muito 8.80, cara Tem jogo que ele vai imitar Que ele vai defender tudo E tem jogo também que o Botafogo vai sofrer gols E ele não vai fazer uma pontuação tão boa Mas também é uma boa opção você colocar o Gatito Fernandes Ele tem uma média de 5.60 Botafogo versus Atlético Goianiense Eu não vou pôr o Gatito porque ele tá muito valorizado E provavelmente a gente vai acabar perdendo cartoletas Então eu vou mesmo de João Paulo dos Santos Pras nossas laterais Vamos fazer o básico pra não ter erros Colocar o Felipe Jonathan dos Santos Que é um jogador que sempre pontua bem Quando o Santos atua dentro de casa Então vamos de Felipe Jonathan Ele tem uma média de 5.81 É uma média muito boa 35 desarmes Já tem 2 gols no Campeonato Brasileiro Então é o melhor lateral pra gente colocar essa rodada E pra fechar a lateral com o Felipe Jonathan Vamos ter Vinha do Palmeiras Palmeiras versus Flamengo O Flamengo vai ter uma zaga totalmente O Flamengo vai ter um time totalmente mudado Pra esse jogo Já que tem vários casos de Covid-19 Cara, o Palmeiras muito provavelmente Vai vencer essa partida E os jogadores vão pontuar bem O Vinha tem 23 desarmes Tem 1 assistência Tem uma média de 4.29 Que é uma média muito bacana Então vamos de Vinha pra essa rodada Junto com o Felipe Jonathan dos Santos São os dois melhores laterais Pra você escalar Nossa dupla de zaga Claro, Leandro Castan Sempre quando ele tá em campo O Vasco quase sempre passa Sem sofrer gols É bem mais difícil de você fazer gols no Vasco Quando o Castanho está jogando Ele tem uma média de 5.25 Que é uma média muito boa Tá também com um valor bacana Pra valorizar essa rodada Então vamos de Leandro Castan Por mais que seja o zagueiro mais caro Do Cartola É também a melhor opção Pra fechar a dupla de zaga com o Castan Vamos de Júnior Alonso Do Atlético Mineiro Média de 4.13 Galo jogando dentro de casa Contra um Grêmio Que ainda não conseguiu se encontrar No Brasileirão Então vamos aí de Júnior Alonso Tem 24 desarmes 4 jogos sem sofrer gols Então é bem bacana aí A média que o Júnior Alonso Vem tendo nesse campeonato brasileiro É uma opção que muita gente vem tendo Nosso trio de meio campistas Muita gente está colocando O Nenê do Fluminense Mas cara O Fluminense vem de uma eliminação recente Uma eliminação precoce Que deixou feridas sim no time Dos últimos 5 jogos O Fluminense venceu apenas uma partida Perdeu 3 e empatou 1 Tem uma média bem parecida Com os últimos 5 jogos do Coritiba Então é um jogo bem equilibrado Por mais que o Fluminense Esteja jogando dentro de casa Então eu não vou apostar no Nenê Eu vou mesmo vai ser de Gustavo Ferrares Vou colocar ele Mas se o Thiago Galeardo For confirmado que vai jogar Vou substituir o Ferrares Pelo Thiago Galeardo Esse é óbvio Mas aí o Ferrares tem uma possível Lei do Ex contra o Botafogo E esse ano no Brasileirão Está rolando muito Essa parada de Lei do Ex É impressionante Todo jogo tem Lei do Ex Cara É as coisas estão Nível hard Vamos também ter Vinícius O Vina Contra o Goiás Ceará vs Goiás Vinícius é um dos jogadores Mais escalados Porque tem uma média muito boa 6.5 6.05 Né cara Então vamos ter Vinícius 3 gols 2 assistências 5 desarmes É um jogador que quando o Ceará Joga dentro de casa Costuma pontuar Sempre acima de 8 Então bora aí Divina O Vinícius Como você preferir chamar Não sei porque o cara mudou de nome Mas tudo bem E para fechar o meio de campo Vou meter aqui o Benítez Do Vasco Espero que ele jogue Espero que ele tenha Um bom rendimento 28 desarmes 1 assistência É o melhor jogador Do Vasco Nesse ano É o jogador que faz O time girar É o jogador que faz O time rodar É um cara que também Finaliza bastante para o gol Então vamos ter Martim Benítez Para essa rodada E no trio de frente Não pode faltar O Marinho no seu time Se a tua meta É imitar no Cartola Se a tua meta é imitar Essa rodada Coloca o Marinho Porque esse aqui É o brabo Média de 10.84 Está até com um valor bacana Para valorizar essa rodada Então coloca aí o Marinho Muito boa a opção dele Vamos também colocar O Cano do Vasco Homem Gol A única chance do Vasco Vencer esse jogo Contra o Bragantino É se o Cano fazer gol Se o Cano não marcar O Vasco não marca Então vamos aí de Cano Aproveitar que na última rodada Ele fez apenas 2.90 O Vasco jogando dentro de casa Contra o Bragantino O Bragantino está na zona de rebaixamento Dos últimos 5 jogos Venceu apenas um Então vamos de Herman Cano Para fechar o trio de frente Vou pôr o Luiz Adriano do Palmeiras Porque sempre que o Palmeiras Joga dentro de casa O Luiz Adriano consegue fazer gols Consegue ter uma boa média de pontos Ele tem 4 gols no Brasileirão 6 finalizações Então não é um cara Que precisa de tantos chutes Para marcar Já expliquei a situação do Flamengo Vai vir com a zaga toda ali Vai vir com a zaga toda de garotos Das categorias de base Isso também se o jogo não for adiado Está circulando essa informação Que o jogo pode ser adiado Se o jogo for adiado Vamos ter que mudar Quase metade aqui da nossa escalação Na verdade 2 jogadores Metade não Viajei agora é legal Mas é isso Treinador do nosso time Rapaziada Complicado de colocar um treinador Que eu acho que vai bem Essa rodada Mas o único aqui Que nos sobrou para pôr É o Thiago Largue Fechei o time Capitão Marinho Capitão tem que ser o Marinho Ou o Marinho Ou o Cano Aí você escolhe Mais um dos dois E também se o Thiago Galerdo For jogar A gente tem que colocar o Galerdo de Capitão Porque o cara também é do time da mitagem Fechamos nossa escalação 135 cartoletas Acabou até ficando um pouco cara Essa escalação Mas você pode baixar os custos Colocando um zagueiro do Vasco mais barato Que pode ser o Miranda Também é um jogador que vem pontuando bem no Cartola Você pode também colocar Sei lá O meio de campo mais barato Já acho que o meio de campo está barato Mas quem está deixando mesmo o time caro É o Marinho E o Marinho a gente não pode abrir mão Então galera Essa é a escalação Da mitagem Para essa rodada 12 Fiz essa escalação Com o maior carinho Para vocês De verdade Cara Passei um bom tempo estudando aí Na escalação Vendo jogadores que tinham mais desarmes E tudo mais Então esse é o time da mitagem E galera Se vocês curtiram mais Esse vídeo de Cartola No canal Tem que fazer o que? Tem que deixar o like Tem que se inscrever Tem que ativar o sininho Para não perder nada Eu vou ficando nessa Por hoje é isso Um grande abraço do Francesco É nóis E fui E aí E aí